A Rádio 9 de Julho apresenta PASCOM em Ação E essa semana a gente tem um tema muito importante para toda a igreja do Brasil discutir, conhecer e começar a viver. Hoje é sábado, a gente está às vésperas aí de viver a quarta-feira de cinzas que dá início à quaresma. E da quaresma nós vivemos um tempo importante chamado Campanha da Fraternidade. Então toda a igreja do Brasil precisa estar atenta não só para conhecer a temática proposta para nós, mas também para vivê-la, aplicá-la na vida. A Campanha da Fraternidade dá início sempre na quarta-feira de cinzas e o tema desse ano é fraternidade e amizade social. O lema é vós sois todos irmãos e irmãs, baseado em Mateus 23, versículo 8. Considerando as situações existenciais, sociais e estruturais do Brasil, com as suas regiões e multifaces eclesiais tão diversas, a proposta da campanha é, à luz da alegria do Evangelho e da sua tradição viva, magistral e pastoral, a conversão ao outro, com uma imagem amada e querida por Deus, a fim de que a fraternidade universal seja sonhada, desejada, buscada e testemunhada por todos os homens e mulheres de boa vontade. E para poder falar um pouquinho sobre essa realidade da Campanha da Fraternidade, não só no tema desse ano, mas da história da campanha e da importância dela para a nossa igreja, a gente vai conversar aqui hoje com o Padre Andres Marengo, Paroco da Paróquia Natividade do Senhor, na região episcopal Santana, e referencial para a campanha da fraternidade na Arquidiocese de São Paulo. Bom dia, Padre! Bom dia, Tati! Bom dia, ouvintes da Rádio Nova de Júlio! Uma alegria estar aqui, junto com vocês! A alegria maior, certamente, é nossa, Padre! Antes da gente entrar nesse mérito da campanha e do significado dela para a nossa igreja, deixa a gente conhecer um pouquinho mais o senhor. Conta para a gente seu caminho vocacional, como o senhor percebeu esse chamado ao sacerdote e como esse caminho resultou nessa aproximação com a Campanha da Fraternidade, como referencial na igreja da nossa Arquidiocese. Nossa, é muita pergunta, mas é uma longa... 28 anos de padre... Muito estaria para contar, né, Padre? 28 anos de padre, dia 23 de março, e eu venho, eu sou argentino, trabalhei algum tempo no Rio de Janeiro, depois vim para aqui, para São Paulo, e me encardinei, faço parte de nossa maravilhosa Arquidiocese de São Paulo, e estou na Paroquia Natividade do Senhor há 24 anos já, trabalhando, evangelizando, é muita história. E quando eu cheguei ao Brasil, me surpreendi com a grande riqueza desse momento que se vive na quaresma, que é a Campanha da Fraternidade, né? E eu me cativei por ela, eu acho que é um momento que sabemos, e devemos saber que só a Igreja do Brasil tem essa oportunidade, que na quaresma, ouvir sempre, através da Campanha da Fraternidade, uma voz que nos vem perguntar, nos vem colocar ao irmão em primeiro lugar, é a Campanha da Fraternidade, nos lembra que somos chamados a ser irmãos e irmãs, e esse ano com esse tema, da fraternidade e amizade social. Como cheguei à Campanha, a ser referencial? Bom, acredito que, bom, trabalhando na Arquidiocese, a gente se coloca ao serviço, se coloca sempre disposto a ajudar. E acho que a Campanha da Fraternidade é uma oportunidade que nós temos para celebrar esse tempo quaresmal como tempo de conversão, de vida nova. O senhor já entrou no tema, então eu vou só apontar para a gente poder tornar isso até mais compreensivo para os nossos ouvintes. A Campanha da Fraternidade está sempre ligada ao tempo quaresmal. Por quê? E ela não termina no tempo quaresmal. Experimentamos a Campanha da Fraternidade, durante todo o ano. Conta para a gente como é a aplicação da campanha nos nossos tempos litúrgicos, padre. Bom, a Campanha da Fraternidade, talvez é bonito conhecer um pouquinho a história, nasceu numa paróquia, lá no Natal, no ano 62, 1962. E dois anos depois, foi colocada como proposta para que a igreja toda do Brasil celebrassem durante a campanha da fraternidade. É interessante como a gente se pergunta por que uma campanha da fraternidade é em quaresma, mas é que a quaresma é tempo de conversão, conversão ao irmão, conversão a Deus, que nos coloca o irmão em primeiro lugar. Então, certamente, a Campanha da Fraternidade, ela vem um pouco a ser essa voz de Deus que nos vem dizer teu irmão está aí, nós precisamos responder em suas diversas necessidades. Por isso, a Campanha da Fraternidade, ao longo desses 60 anos, de 1964, esse ano fazemos 60 anos, tem trazido tantos temas diversos, polêmicos, provocantes, mas que realmente eles vêm nos lembrar de que se nós estamos caminhando aqui, não está só para nos relacionar com Deus. Sim, com Deus. Mas de que vale dizer que amamos a Deus se não amamos o irmão? E a Campanha da Fraternidade vem cada ano a nos dizer como nós amamos ao irmão que é idoso, que é descapacitado, que não tem emprego, que está com fome, que falta saúde, ao irmão que não faz parte da nossa comunidade, ao irmão que acredita de forma diferente, como nós cuidamos de nosso mundo, da criação, como vamos transformando esse mundo em reino de Deus, em fraternidade. E, bom, e vem esse ano, esse tema, ano passado foi fome, esse tema é da amizade social. Repito, é da quaresma, porque a quaresma é tempo de nos colocar em profunda oração para nos assemelhar a Jesus Cristo, um Jesus que se fez um de nós e que se veio para alguma coisa para nos dar vida, vida na abundância, dignidade. Que bonito, nesse tempo onde nos voltamos para uma meditação mais penitencial, de olharmos as nossas fragilidades, é quando a igreja nos propõe um momento de, já que reconhecendo que é ruim em nós e que precisa de conversão, por que não meditar naquilo que pode melhorar? De repente, ocupando espaço que esse arrependimento e perdão desocupa, desinstala dentro de nós, para não só não cometermos mais os mesmos erros, mas passarmos a acertarmos mais, sobretudo com o outro. A campanha da fraternidade, ela tem essa característica de corresponsabilidade com o outro, de olharmos para a vida do outro e acho que o tema desse ano, de maneira ainda mais especial, fala disso, né, padre? O que a amizade social propõe para nós? Estamos em um tempo em que a inimizade social está muito forte, as divisões, as oposições, colocar o irmão, aquele que está certo, aquele que está errado, parece que as coisas têm que ser, podemos dizer, 880, são de um lado do outro e a realidade não é assim, nosso coração não é assim, nós sabemos que, só para trazer um tema bíblico muito forte que está no texto base, Caim e Abel, tem gente que em seguida vai dizer, nossa, tadinho do Abel, mas em todos nós temos um pouquinho de coração de Caim também, não? Mas é difícil reconhecer essa parte, ah, somos todos Abel, será? Quanto incomoda, quanto a voz de Caim que quando Deus pergunta, onde está teu irmão? E a reação de Caim vai dizer, por acaso eu sou guardiã de meu irmão? Por acaso eu tenho que cuidar do irmão que está passando fome? Por acaso eu vou me importar daquele que é um descapacitado? Daquele que pensa diferente? Por acaso sempre vai vir me tirar, como você mesmo dizia, Tati, vai tirar da minha comodidade, vai me tirar do meu lugar, do meu cotidiano. O irmão vem me lembrar da responsabilidade de eu crescer junto com o outro, o outro me ajuda a ser mais humano, e eu mesmo me devo abrir ao outro. Um tema da campanha da fraternidade e amizade social vai ser o diálogo, temos que aprender a dialogar, aprender e dialogar tem a ver com dois, é diálogo, a palavra de dois, e eu tenho que saber ouvir, grande, grande dificuldade que nós temos é ouvir o irmão, a gente ouve só aquele que pensa como eu, aquele que não pensa, eu vou excluí-lo, eu vou tirá-lo da minha rede social, do meu grupo de amigo, hoje se fala muito de cancelamento, é forte isso, eu vou cancelá-lo, cancelá-lo até do meu coração, que coisa mais anticristana, podemos dizer, que não vai ao encontro do evangelho, não? Então, portanto, por isso a campanha fraternidade é tão quaresmal, tão de oração, tão de conversão, vem nos provocar, historicamente a campanha sempre tem trazido alguns temas que às vezes podemos ouvir, ouvir vozes discordantes, pois se há alguém que discorda é porque estamos caminhando bem, Jesus não veio a sorrir para todo mundo, se veio a sorrir, incomodou alguns o sorriso de Jesus, se abraçou a todos, alguns se incomodou porque ele abraçou alguns de forma especial, ele ouviu alguns de forma particular e foi questionado e Jesus se morreu, morreu porque incomodou, incomodou alguns grupos que se achavam que estavam certos. Então, nós estamos para criar essa fraternidade, somos todos irmãos e irmãs, que é um pouco o texto bíblico que faz referência a esse convite, a esse desafio. O senhor citou o texto bíblico, que é Mateus 23, 8, que traz esse trechinho, vós sois todos irmãos e irmãs. E a gente olha esse trecho e identifica essa minha visão em relação ao outro que precisa melhorar, olhar com mais valor, com mais estima, mais admiração e prontidão de ajuda. Mas a palavra de onde é tirada esse versículo, Jesus vai dizer, não deixe que vos chame de rabino, de guia, ele nos faz refletir sobre a visão que temos de nós mesmos. Porque quando nos superestimamos, e como isso acontece na igreja, né, padre? A gente também se afasta do outro. Quando a gente soma valores demais a si mesmo, a gente também se distancia do outro. Como é importante nessa campanha refletirmos sobre a imagem que temos de nós mesmos, de repente, a humildade do se rebaixar, do se esvaziar, a exemplo do próprio Cristo crucificado, que a gente vê com maestria aí na Semana Santa, também viver essa amizade social, né? É fundamental que você falava, o texto nos vem colocar no nosso lugar de batizados. Como o batismo nos faz que somos todos iguais, irmãos e irmãs. Não existe dignidade, posto, poder, ah, porque um está mais, parece que alguns estão mais próximos de Deus, mais próximos da verdade e outros não. Não, somos todos irmãos e irmãs. estamos todos no mesmo caminho, caminho para Deus, caminho para o reino de Deus. Uns caminham de um jeito, outros caminham de outro, um devagar, outros mais rápidos, mas todos estamos buscando, buscando a Deus sobre todas as coisas, mas sem nos esquecer que caminhamos juntos, como irmãos. E nesse caminho a gente precisa ter uma atenção especial para caminhar na amizade, na alegria, sem fronteiras, sem exclusões, sem preconceitos, buscando criar essa terra de irmãos, onde o reino de Deus seja a prioridade. E olhando a campanha da fraternidade, padre, como essa motivação bíblica, a gente entende que na verdade é responsabilidade, como o senhor disse, de todo batizado. Eu digo isso porque muitas pessoas, muitas das pessoas que nos acompanham, nossos ouvintes, de repente podem pensar que mostrar e trabalhar a campanha da fraternidade é responsabilidade do padre, mas na verdade todos nós temos essa responsabilidade. Fala um pouquinho dessa aplicação na via leiga, eu que sou coordenador de pastoral, eu que não sou coordenador, mas faço parte de uma comunidade, eu que tenho uma família e tenho uma igreja doméstica que mora comigo o tempo, todos os dias. Qual é a responsabilidade do leigo na campanha da fraternidade? Olhando o tema, sobretudo amizade social, vai olhar tua família, será que você fala com todo mundo? Será que na tua família você, eu desejo que sim, nos grupos de família, grupos de WhatsApp, será que você não excluiu ninguém? Às vezes, nós já vivemos essa triste realidade de não querer ouvir, e isso é uma realidade na família. Pensa isso também no grupo da igreja, no grupo de pastorais, você que é coordenador de pastoral, você que tem que ajudar a comunhão. Existe, por acaso, uma pastoral que é mais valiosa que outra? Por acaso, existe uma que, talvez você goste mais de uma, mas isso não te leva a ter que desprezar a outra, aquele grupo, aquele movimento, aquele jeito diferente de orar, de celebrar, de viver a vida. realmente a campanha fraternidade vai nos colocar dizendo, estamos todos construindo esse reino de Deus, essa igreja que é de todos, e, portanto, todos somos importantes. Cada um em sua função, em seu ministério, em seu serviço, como batizados. E, portanto, isso vai ser importante no teu trabalho, em teu serviço profissional, na rua, na sociedade. O grande desafio, por exemplo, às vezes, com tantas inimizades, às vezes, que criamos por causa de ideologias políticas, ideologias de outros tipos, de gênero, pensamentos, às vezes, que nos levam a achar que nós estamos certos e o outro está errado, ou eu não estou disposto a mudar de opinião. Uma das coisas que o texto vai me trazer é interessante como nós temos o seguinte pensamento. Eu pergunto a você, ouvinte, a que se pergunte. Você é daqueles que alguma vez você falou assim, eu não discuto nem de política, nem de religião, nem de esporte. E eu deixo a pergunta, mas você é cristão? Porque aquele que não discute é porque não está disposto a ouvir, não está disposto a partilhar, não está disposto a mudar, porque... A ser contrariado, né? A ser contrariado, a escutar uma opinião diferente, a ter que aceitar. Bom, eu sou de um jeito, eu penso, eu sou de um time e você de outro. Qual é a grande alegria se não é nós crescer, nós caminhar, nos divertir. Eu imagino as torcidas, uma Deus, as duas rezam, as duas pedem a Deus que triunfe. Eu digo, tadinho de Deus. Eu imagino o papai de Deus, né? Quem eu escuto? Mas ele curte os seus filhos batendo essa bola, se divertindo, pulando, gritando e celebrando a vida. Isso, em primeiro lugar, Deus está para que nós tenhamos vida, e vida na abundância. sem criar essas inimizades, esses grupos que colocam outro para fora, que excluem, que cancelam, que descartam. O Papa Francisco, o tema da campanha da fraternidade, vem trazer e falar de uma encíclica que é a Fratelli Tutti. Nós vem lembrar, em uma análise da realidade, de como nós vivemos numa cultura do descarte. aquele que não produz, aquele que não pensa como eu, eu descarto, eu coloco para fora. E então, são crianças, são idosos, são desempregados, são gente da periferia, é o pobre, é o descapacitado, é o que é diferente, é o que ele... Pera, precisamos saber que essas distinções estão feitas pelos homens, mas todos somos filhos, filhas de Deus, não somos todos irmãos e irmãs. Maravilha, acho que a esse ponto da entrevista, nossos ouvintes, as pessoas que acompanham aqui pelas redes sociais, já estão entusiasmadas em se aproximar desse tema, em trabalhar, e elas não precisam inventar roda, né, padre? No manual, tem diversas sugestões de atividades de aplicação da campanha da fraternidade, com momentos de oração, com atividades para catequese infantil, catequese de adulto, para escolas, né, tantas escolas confessionais, de repente alguns aqui atuam em escolas confessionais ou têm seus filhos matriculados em tal, por que não fazer a proposta, né? No manual, fala um pouquinho, padre, sobre as propostas práticas que o manual da campanha da fraternidade 2024 traz para trabalhar esse tema. Bom, ele vem trazendo já por tradição alguns materiais já conhecidos, como é o caso da via sacra, do terço, da CEFE em família, a campanha fraternidade em família, são círculos bíblicos para ser rezados em família, uma via sacra para ser rezada em família, temos materiais próprios para adolescentes e para crianças, com três, quatro encontros que os catequistas podem trabalhar, tema, um tema como um só, não só da amizade social, como de aproximar-se do outro, de escutar o diferente, e realmente é um material proposto para as escolas, tanto de ensino fundamental, ensino médio e universidade. E eu ia te dizer uma coisa, Tati, eu já fui chamado por escolas que não são confessionais para falar do tema, porque o tema muitas vezes fala de valores, uma amizade social é um tema que não é, ele é cristão, mas é um tema que vai além e traspassa as fronteiras. Toca a humanidade, né? É, e tem professores que trabalham ele de forma ecumênica, de forma que não necessariamente tem que ser confessional, podemos dizer assim, porque estamos em um mundo que temos que fazer esse mundo de toda essa fraternidade universal, não? Tem, entre os materiais, esse ano uma novidade, a Via Luz, Via Luchis, interessante para ser rezado durante a Páscoa, nós temos a proposta de um retiro popular de quaresma, com propostas muito concretas para ser rezadas e praticadas pessoalmente a cada dia. Então, é só abrir o material, é só buscar o manual e nele, esse material também ele se consegue de forma individual, em fascículos individuais, para ser criado e recriado, porque essas celebrações, tem uma celebração penitencial, tem celebração ecumênica, tem uma adoração eucarística também, então, todos para tratar o tempo. Tem a campanha para trabalhar o ano inteiro, né? Com certeza, porque a campanha é como a Gêmea dizemos, é um pontapé inicial, depois ele vai percorrer o ano todo, em muitas assembleias, encontros, o tema vai e volta novamente e para isso é a campanha, uma motivação. Sim, e para quem quer acessar esse material, padre, esse manual, ele existe físico em livrarias católicas? Existe alguma versão digital dele? Não, existe físico em livrarias católicas, a gente pode entrar no site da CNBB e ser solicitado, tanto o manual como os materiais individuais ou nas próprias lojas diversas católicas, a gente encontra esse material à venda. Maravilha. Então, para você que acompanhou a entrevista de hoje, não só tem um conhecimento esclarecido, mas a responsabilidade, né? Todo conhecimento traz uma responsabilidade de viver de maneira prática, concreta e compartilhar isso, espalhar isso para a Igreja do Brasil, Deus nos chama a uma amizade social, a estarmos mais próximos do outro e a dar a Ele aquilo que temos de melhor, né? E nós temos, trazemos Deus dentro de nós e a Ele podemos distribuir. Padre, muito obrigada pela sua participação, obrigada pelo esclarecimento, obrigada por toda essa riqueza aí que ao longo de anos servindo a Igreja, mas especificamente, né? na campanha da fraternidade pôde dissolver para nós tantas dificuldades ou distanciamentos que tínhamos disso e gerar em nós desejo de viver a proposta da nossa Igreja e sermos mais próximos do outro. Muito obrigada, padre. Eu sou eu que agradeço, obrigado, uma boa início de quaresma, na quarta-feira de cinza e vamos viver a conversão, a oração, sendo realmente buscando a conversão de nossa vida, a caridade, no compromisso com o irmão. Amém. Muito obrigada. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Obrigado.